Olá pessoal, bem-vindo ao Play XT, eu sou o Sandro, fazendo mais um vídeo de Vampire Survivors pra você. E vamos nos divertir aqui, vamos fazer uma fase. E, bom, eu voltei aqui, eu tentei acumular um pouco de grana, como dá pra ver o dinheiro tá até um pouco diferente. Tentei acumular um pouco de grana usando o Poe. E eu encontrei uma coisa estranha na primeira fase. Não só na primeira, em outras fases também, porque eu dei uma... Fui na primeira, se eu não me engano eu fiz a Torre do Galo duas vezes. Só que eu não peguei o que eu vi, que foi uma outra interrogação. Deixa eu vir aqui, nessa... na fase 1. Floresta Insana. E deixa eu ver se o que eu vi tá no mapa. Tá, tá no mapa. Lá pra cima tem muita rogação. Eu imagino que o Clonin seja outro personagem. Eu não quero isso. Tá. Deixa eu até falar com esse cara aqui logo. Comprar o ovo. Eu vou focar em upar o Poe. Porque o Poe é o único que tem chance lá na nossa cidade. É o único. Pelo menos... Pra mim, ele é o único que tem chance na nossa cidade. Só que ele tem pouca vida. Ele tem pouca vida. E na nossa cidade é difícil, pá. E eu dei uma pesquisada e vi que também... Pra... Pra... Conseguir a Relíquia, tem que matar aquela bola de esqueletos esquisita. Eu acho que o maior problema da nossa cidade é justamente que os inimigos vão ficando mais fortes conforme o tempo passa. Eu acho que esse é o maior problema. Eu peguei. Eu acho que o que é o maior problema. tá eu não queria pegar isso aqui agora não quanto falta preocupar o alho quatro níveis e aí e aí e aí e aí e aí O que é isso? Deixa esse baú aí. Vou atrair os caras ao redor do baú. Conta os níveis. Dois. Vou atrair os caras ao redor do baú. 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 Isso aqui é muito bom. Vou atrair os caras. Vou atrair os caras ao redor do baú. Vou atrair os caras ao redor do baú. Vou atrair os caras ao redor do baú. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá de novo. Nem vi o que eu peguei. Eu nem aparei no que eu peguei. Com a subida de nível. Uma coisa também que tá no nível máximo? Não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, literalmente tudo tá tomando dano. Vamos lá. 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 Quem não deu хлопa e se não tiver alguma coisa coisa na verdade. pode ver. Um soldado indivíduo agora seria Bíblia. Ah, eu gostei. Bom aqui. esse não pode pular é um pouco merda mas tudo bem e alguma coisa chegou no nível máximo não tenho certeza chover não agora Beteira falta um livro E aí o o avião a água benta moda E aí E aí E aí isso aqui tá vamos pegar isso aqui também a pé é em cima o que de o 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 peguei a super bíblia agora basicamente tudo e tudo junto mandando o o o o o Tô perto Tomar cuidado Ó, veio o chicote Sangrena Hum As plantas são bem resistentes Tô perto Lá em cima Tá Tá, isso era óbvio que ia vir isso Aqui o caixão Por que que eu liberei? Nada Ah, e o crente que a gente quer ser outro personagem Pô, foi muita inocência mesmo Pô, foi inocência demais pensar que ia vir outro personagem Pô, me sinto um bosta agora Ah, e o que foi? Ah, e o que foi? Ah, e o que foi? Tchau. 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 Falta quantos níveis peça porra? Ata o máximo. Poder mais um Poder mais esse Poder mais um O baú podia dar alguma coisa Não só Dinheirismo Agora só tá vindo bicho foda É o jeito agora é só esperar a morte vindo Tomar uma graninha A evolução daquele Aquela primeira arma ali Ela é Vai ser dos dois anéis Os anéis estão muito longe Um do outro Muito longe E o Poe é lento Tem isso também Mais alguns segundos E tá aí Eu não tinha pego Com a carta de Como é que é o nome A carta de Revive Esqueci Esqueci completamente A carta de revive Beleza Apoia Permanente Ahn 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 Pra onde é que eu vou Acho que eu vou Dar mais uma chance aqui Pra nossa cidade Só que Aqui Ahn Eu vou Esse aqui Não Esse aqui Não é pra aquele É esse Não Também não É esse aqui É esse aqui Que o alho já começa Um pouco melhor Né Tá Em resumo Eu tenho que ficar Muito forte Muito rápido Falar Falar Com esse Cara Aqui Logo Só Devo Melhorar Um Melhorou Um pouco De velocidade Tela porra Rolante Estão lá pra baixo Né Acho que O bagulho É deixar o alho O mais forte Possível O mais rápido Possível Cometi um erro Eu liguei O speed O tempo Vai passar Muito mais rápido Vou tentar Deixar o alho No máximo Antes de começar A me mover Outros cantos Tomando muito dano Logo de cara Isso não é bom Será que isso aqui Valeria a pena A evolução Dessa merda É muito boa Essa que é a parada O que é a parada É muito boa Pô, foda que do nada eles começam a me encostar, cara Isso é foda Fora esses esqueletinhos vermelhos que brotam do chão, né O maluco ali já virou baú Ah, pega isso aqui, eu vou ter que pegar a bíblia Pra conseguir jogar eles pra longe O chicote não vai ser o suficiente pra isolar eles Passou 5 minutos já e eu já tô tomando uma sova Que merda Esse bicho não morre E aí 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 Os baús daqui eles não vêm bônus Mas eu não lembro se ter visto um bônus Sete minutos já passaram Caraca Caraca, eles tão me encostando com uma facilidade muito grande Porra, sai daqui Porra, sai daqui Porra, não é como se eu tivesse fraco Porra, que merda Esqueleto maldito Morri Bom, já esse foi o meu primeiro e último review Enquanto eu não pegar a carta do review Não vai adiantar nada Daqui a pouco aparece Ah, eu já ia falar Daqui a pouco aparece a morte É ela aí É só falar dela Sai Tá Chegando naquele ponto que não dá pra poupar mais Que eles tão muito fortes E eu tô muito fraco Pra eles E a morte Ela é basicamente insta-kill Pô, que merda Cara, caralho Só a sociedade é um pesadelo Pô, finalmente a bíblia apareceu O cara ali me encoxando Ih, bugou Perto do anel já? Porra nenhuma Esse mapa ele é muito grande Também Esse é o problema Não tenho o que fazer Não tenho o que fazer Eu vou morrer de novo Essas vacas Esqueletos São foda Esses esqueletos Esses grandões São foda Tudo tá uma merda De matar E parece que do nada Eles param de tomar dano Eu odeio essa fase Eu odeio demais Essa fase Deixa eu tirar a pressa Por mais que Não Esse bônus no XP Ele não existe Porque eu não recebo mais XP E eu vou comprar o revive Tudo bem De que mais so Vai ser mais sofrimento Mas fazer o que? É, o jogo me dá Uma parada merda Pra caralho Lá de cara Porra, o jogo Vai tomar no seu cu Dá pra me dar A arma que eu tô usando Logo perto disso Essa arma que eu tenho Que mirar no inimigo Não vai dar certo Usar elas Pelo menos Não comigo Pega, vai Não, está pior ainda Posso pedir nível A pressa Pode até ser ruim Meio ruim Nessa fase Mas porra Sem ela É pior ainda Eu vou simplesmente morrer Daqui a pouco Meio ruim Não pode se uste Nesse Deveja Algo Tchau Per triggering Nossa, não matei nenhum E parece que conforme o tempo vai passando A música vai aumentando A bola vai ficando mais rápida, sei lá Tô tentando começar a fugir A bola vai ficando mais rápida Eu não posso nem desperdiçar isso, agora que eu poderia pensar Porque toda vez que eu for banir alguma coisa Eu vou desperdiçar um nível Aqui não posso desperdiçar nível nenhum Isso aqui foi um erro gravíssimo que eu fiz E aí Tchau, tchau. 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 Caraca, eles estão empurrando a porra dos bichinhos que cospe, cospe merda. Eles se aproximam com muita facilidade, mesmo dentro da área do alho. Tchau, tchau. 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 e eu me arromba o todo ali ela aí e agora começar a correr ou me mover devagar né o problema é que ela não toma dano esse para mim esse para mim é o maior problema da morte e ele é rápida quando ela tá perto de você e aí e aí e aí Sai daqui, morte. Ah, azul, crinão, outro. Sai daqui, cara. Pô, não tem mais o que fazer, não. Ah, sumiu. O meu. Acho que ela sumiu porque o cabeção apareceu. Eu acho, sei lá. Não sei se tem uma lógica isso aqui. Sei que eu tenho que ter muita paciência. Alguém virou baú. O alho tá no máximo? O alho tá no máximo. Ah, mas não adianta o... Eu não tenho um coraçãozinho. Não adianta. Como todo mundo andava numa única direção. Só assim pra eu conseguir catar o x-pectar no chão. Ó, coraçãozinho. Talvez no próximo baú dê pra pegar o... O alho... Revolução do alho. Ah, dragões. Dragões não é legal. Um... Não posso me mover tão rápido Tenho que ser paciente Eu acho que eu vou pegar Água Benta Queria pegar o bagulho de stun Pra stunar algumas fileiras Isso pelo menos ia me dar uma Um espaço pra fugir se necessário Ó, virou o baú Hum, tá É bom também, ué Tá bom não A folhinha tá no máximo? Tá no máximo também Aqui, peguei Pena que a evolução disso aqui é só com os anéis Ahn, mais vida ou mais projétil? Vou pegar o bêbado Vou pegar o bêbado Andando devagarinho Sem pressa Pegando XP Tentando subir de nível Tentando matar os arrombados Dragões Não 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 Tá né Uma hora vai Vai vir Aquele Chiquote ali né Vai demorar Vai demorar um pouco Mas vai vir O que vai vir Vai demorar um pouco A morte vem de novo Agora eu não sei O que vale a pena? Evoluir a bíblia? Eu acho que vale a pena Evoluir a bíblia Porque A O bagulho de efeito dela Já tá no máximo Pô, esses esqueletinhos Verde aqui são chatos demais Eles são muito rápidos Vou pegar isso aqui Realmente Foda aqui Eu preciso de um baú Pra subir de nível Pra subir de nível Pra evoluir o alho Vamos ver esse cara Que talvez vire baú Vamos ver Ai Boa O que mais tá no máximo Nada Tá, mais um nível da bíblia Faltam Três, né? Dois O que mais tá no máximo Estão começando a passar 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 O que é isso? O que é isso? Não, esse cara não toma efeito de stun não? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?